Mamama pica a piranha vai Mamama pica a piranha vai Mamama pica a piranha vai Chupa meu pau que eu tô gozando Mamama pica a piranha vai Tô gozando, tô gozando Pau na sua cara, só o cara no pau Pau na sua cara, só o cara no pau Chupa meu pau que eu tô gozando Então chupa, então chupa Fala um pouquinho só a gravação, se é essa que eu vou pensar só um pouquinho Não fala de boca cheia, não seja má educada Mimamá calada, mimamá calada Puta profissional na arte da mamada Você tá, pra nossa topa machucar Esse é o PH Shake, o lastro do momento Bota na bunda, bota na bunda Bota na bunda, bota na bunda Bota na bunda, bota na bunda da novinha Bota na sua cara, só o cara no pau Bota na sua cara, só o cara no pau Hoje tá vazio, pega Fica imagina Tô pra meu pau que eu tô gozando Tô pra meu pau que eu tô gozando Vai mamar o pão Ai meu Deus que o pau e o louro Sei que tu tem E você vai me dar Agora eu sei que tu tem E você vai me dar Ela vai descendo 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 Vai descendo 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 Vai descendo 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 Deixa o louco em a merda Puxa o chupo até gozar Pede, pé de boca Pede, pé de boca Pede, pé de boca Calma que eu vou pôr na boca Calma que eu vou te chupar Chupo sem botar o dente Pra eu não te machucar Tu pode gozar Tu pode gozar Tu pode que, pode que, pode gozar Deus faz minha boca de copia Joga leite sem parar Pode gozar Tu pode gozar Tu pode que, pode que, pode gozar Calma que eu vou pôr na mão, calma que eu vou te chutar Calma são caras do pau, chupa Chupa meu pau que eu tô gozando Então chupa, então chupa